Olá, tudo bem? E a Marvel Studios planeja lançar mais um filme de super-heróis, dessa vez misturando ufologia, mitologia e darwinismo. Que filme é esse? Aguarde e você já vai saber. Depois de lançar uma série de filmes durante 10 anos, envolvendo personagens famosos como Thor, Hulk, Homem-Aranha, Homem de Ferro, a Marvel Studios agora está planejando lançar mais um filme, desta vez com personagens não tão conhecidos, a não ser pelos fãs de histórias em quadrinhos. Trata-se dos Eternos, criados por Jack Kirby, um grande desenhista das fases iniciais, tanto da DC quanto da Marvel, porque ele trabalhou para as duas. E a história é basicamente a seguinte, no universo Marvel existem seres super-poderosos, mega-poderosos, chamados celestiais, esses seres extraterrestres, divindades extraterrestres, um dia chegaram aqui à Terra e fizeram experiências genéticas com os hominídeos, os humanos que estavam lá evoluindo no passado, dando origem a três tipos de raças, os deviantes, espécies de monstros, os humanos normais, nós, portanto, e os Eternos, que seriam esses seres super-poderosos com capacidades tremendas e vida quase imortal. Segundo a mitologia da Marvel, há 700 mil anos no passado, houve uma guerra entre os Eternos e o grupo perdedor foi expulso para o espaço. Ali, eles colonizaram Urano e, posteriormente, Titã. Em Titã nasceu o famoso Thanos, que é o arqui-inimigo dos Vingadores, nos últimos dois filmes. Esses seres, chamados celestiais, também fizeram experiências em outros planetas, dando origem a outras raças alienígenas, mas parecidas com a humana, como, por exemplo, os Cris e os Skrulls. Aqueles que leem quadrinhos da Marvel conhecem bem todos esses personagens e essas raças alienígenas. Agora, a Marvel passa, então, a se voltar mais para os personagens cósmicos e os próximos filmes, então, prometem trazer à luz esses personagens. Já foi escolhida uma das atrizes, a atriz Angelina Jolie fará o papel de Circe, uma das principais, ou mais famosas, dos Eternos, e um dos famosos também é Icares e outros aí. Então, com certeza, o fato de Angelina ser uma das atrizes dessa nova produção vai chamar atenção bastante para esses personagens. E assim, aos poucos, a Marvel vai revelando, então, toda a sua mitologia, todo o seu panteão de deuses cósmicos que, naturalmente, não tem nada a ver com Deus. Então, essa produção aí, com certeza, vai impulsionar um pouco mais ideias, né, como a teoria da evolução, o neopaganismo, o contato com extraterrestres. Eu já falei sobre esse assunto aqui e vou deixar aqui na descrição do vídeo também um outro vídeo em que eu falo sobre essa questão dos extraterrestres. Tenho dito aqui, repito, que Hollywood tem dado uma grande ajuda, um grande impulso no sentido de preparar as pessoas para esse contato aí. Na verdade, eu fiz uma palestra no IASP, algumas semanas atrás, sobre Apocalipse 11, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, em que eu também falo aí sobre essa questão da ufologia, eu até crio uma nova palavra chamada ufologismo, que é uma ideologia também que, com certeza, está preparando as pessoas para a aceitação do engano, ou do ato culminante do engano, como diz Ellen White. O que a gente percebe nesses filmes é que o Deus da Bíblia sempre é um personagem totalmente ausente.